A Espanha afundou-se na recessão no final de 2012. O ritmo da contração económica acelerou-se no quarto trimestre e revela-se superior às estimativas do Banco de Espanha. Sob efeito das medidas de austeridade da queda acentuada do consumo e da subida do desemprego, a economia espanhola caiu 0,7%. Trata-se do pior desempenho desde meados de 2009. Espanha mergulhou de novo na recessão no final de 2011 e, segundo o Gabinete Espanhol de Estatística, a economia recuou 1,4% no ano passado. A analista Fiona Gincotta considera os dados espanhóis importantes por serem os primeiros números europeus do crescimento este ano. E adianta. Há grandes expectativas para o ano e, por isso, os investidores estão atentos ao desempenho da Espanha. Estávamos à espera de uma contração, mas o nível foi surpreendente, foi superior ao esperado. O cenário não deverá sofrer grandes alterações este ano. O governo espera uma contração de 0,5%. O FMI, mais pessimista, avança com o valor de 1,5%. A Espanha registra um número recorde de desempregados perto de 6 milhões. A taxa está nos 26% e nos 55% entre os jovens.